Música Oi gente, tudo bem com vocês? Estou no vídeo de hoje Eu vim mostrar os meus presentes de aniversário Uma coisa que eu me arrependo É de não ter feito meus presentes de aniversário De 15 anos, que na época eu não tava postando Muito vídeo, então eu acabei não fazendo Sério, então Eu não poderia deixar de trazer pra vocês Os de 16 anos, né? E lembrando que no dia do meu aniversário Dia 31, agora que passou Eu fiz vlog, tá aqui ó O vlog, eu ia falar aqui, mas tá aqui o vlog Então não esquece de passar lá pra ver, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal Já deixa o like, se inscreve Seja bem-vindo a essa família linda Que tá aqui sendo cada dia mais Bora 5k, hein? Vamos ver por onde que eu vou começar Gente, se eu estiver um pouco brilhante É porque tá muito quente, se não tô entendendo Eu vou acabar espirrando aqui de calor Juro pra vocês, vou espirrar Eu vou espirrar Da minha mãe, eu não queria uma coisa específica Então eu falei Uma, eu quero uma quantia de dinheiro E eu vou lá e compro roupa, maquiagem e tudo Então assim eu fiz Como eu comprei bastante coisinhas aí Que eu pesquisei, peguei promoção de várias coisas Isso que é bom, né gente? Promoção Antes de eu mostrar o da minha mãe Eu vou mostrar o que outras pessoas me deram Primeiro eu vou mostrar o que meu pai me deu Que eu ganhei esse notebook aqui Que vai ajudar muito no canal Sério, gente, já tá ajudando Ajudando Já tá ajudando E esse aqui é o da Samsung Branco E eu fiquei com dó de tirar esse negocinho aqui Ai gente, eu não tenho tanto a tirar Eu acho que é core e três Vou mostrar pra vocês o que minha tia me deu Ela me deu esse pijama super fofo Olha que fofo Olha que coisa mais fofa que meu irmão me deu Gente, sério Ele sabia que eu ia ganhar um notebook Então, ele e minha mãe fizeram esse mousepad de bruxinha pra mim Gente, minha coisa é mais fofa E ele me deu junto um mouse Que é só se encaixa porque eu tava usando E também me deu uma cartinha Olha Ai, que fofura Lembrando que meu irmão tem oito anos E também isso aqui Ai gente, um marcador de livro de bruxinha Sério, amei muito E agora eu vou mostrar tudo que minha mãe me deu E eu juntei também com os presentes da minha avó Que ela também me deu uma quantia de dinheiro Que eu juntei com a da minha mãe Juntei com a da minha avó E saí comprando, entendeu? Aquelas, né? Então eu vou mostrar pra vocês os presentinhos Que eu consegui comprar Com o dinheiro que minha mãe me deu E juntei com o dinheiro que minha avó também me deu Então, juntei tudo E saí nas lojas Procurando promoção No dia do meu aniversário Eu não saí Eu fiquei em casa Eu fui almoçando na casa do meu pai E fiquei em casa E na quarta-feira No dia seguinte Eu fui lá comprar as coisas Só que antes Eu tinha dado uma passadinha no centro Pra ver algumas coisinhas Dar uma olhada e tal Eu já tinha comprado dois shorts Que é esse aqui E um preto Que eu já usei E tá lavando Por isso que não tá aqui E aí eu falei Mãe Quarta-feira que a gente for Eu não quero comprar Nenhuma coisa jeans Nenhuma calça Short Eu já comprei dois shorts E tá bom Eu quero comprar blusa Primeira coisa que eu comprei Calça Essas duas calças Essa aqui Olha esse detalhe Essa aqui Dessa cor E dessa cor aqui Vim Você tinha ganhado antes do meu pai Esse short aqui As blusinhas Estão todas aqui Na bolsa da C&A Porque Sério A gente Na C&A Tava com muita promoção E aí Vim te procurar Aquelas araras A gente acha coisa boa E aí Que comprei Aqui tem blusa da C&A Da Marisa Tá tudo misturado Tá bom E essa blusinha Essa blusa Cicrópide Ó pra Nike Essa blusa Olha essa flor Gente Eu tenho uma dessa aqui Canelada Desse tecido Preta Só que não tinha flor Aí eu pensei Ah Vou comprar a flor Então comprei a flor Não é exatamente igual A flor até eu tinha comprado Antes de passar nessa loja Porque gente É muito difícil Encontrar Blusa Roupa Põe nas flores Sério gente E eu gosto bastante Então eu não sei Se eu vou aplicar Naquele short preto Que eu tinha comprado Pra ver Depois de contar aqui Que eu tava lavando Eu não vou pôr em outra blusa Não sei se eu vou pôr Nessa preta que eu tenho Não sei Ela é bem rosinha Só que na câmera Não dá pra ver Vamos E aí comprei Essa blusa preta Que tem bolinha alta E meia manga Aqui É igual a essa Que eu também comprei lá Ó E também teve Essa vermelha Que ela tem os brilhinhos Ó Que também é do mesmo modelo Na Marisa Eu comprei essa daqui Bem grandona Ó G E fica bem Larga esse cropped E é transparente Pra usar com foto por baixo Ou alguma coisa E também Essa blusinha Que eu nem lembro a loja Onde foi Nem lembro a loja Mas eu paguei Super baratinho nela E ela é muito fofa Ó É cheio de estrelinha E brilhinha aqui E o textilho dela É todo brilhoso Achei muito fofo Em algumas lojas Além da Renner Aqui que eu coloquei Todas as meias Que eu comprei Eu comprei várias meias Comprei lá na C&A também Eu já abri todas Que eu não aguentei Então Comprei essa aqui É de cano alto Tá gente Comprei essa aqui Do Capitão América Comprei essa aqui Do Super Homem Gente Achei a coisa mais linda E ela é super grossinha Super quentinha Assim quando tiver frio Essa aqui é dos Estados Unidos Comprei essa aqui também De coração Eu tô falando comprei Mas foi com Eu comprei Mas foi com o dinheiro Que eu ganhei Então eu ganhei e comprei Entenderam Quando eu cheguei em casa O meu irmão Eu falei Ah é do Minecraft Aí eu fui perceber Que é do Minecraft Mas achei muito fofo Eu comprei essas aqui Cadê? Falta mais uma Não Comprei essas quatro meias Eu amei muito Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas bijuterias Que eu comprei Esse kit de brinco Algumas argolas Que eu tava querendo Então eu comprei Essa dourada Que parece prata Mas é dourada Comprei essa prata Opa Fugiu Comprei essa prata E essa prata Aqui menor E também comprei Pra experimentar Esse corretivo E essa base Gente sério Foi muito difícil Contrar uma cor pra mim Porque aí sempre fica Ou muito escura Ou fica amarela Então eu achei essa aqui E como eu tava querendo Corretivo Eu também comprei Esse aqui Em outra lojinha Eu tava querendo Choker Um choker Sei lá Como que se fala Choker Gargantilha Então eu comprei Essa aqui Que é pra usar junto O cordão Junto com O choker E essa aqui Prateada Esse kitzinho De pulseira E esse kit Aqui também Eu tava querendo Um conjuntinho De anéis Então eu falei Ah vou comprar Esse aqui Esse conjuntinho E aí Quando eu fui Experimentar Eu falei Ah mãe O meu número É 16 E aí eu fiquei Experimentando aqui Aqui e aqui Achei Porque dizia 16 Porque como é Um número menor É muito difícil De encontrar Nessas lojinhas Só tem 17 18 20 Assim E aí Eu consegui Encontrar Esse Que é pra usar Um em cada dedo E aí eu fui Ah Que bom Que golpe Acho que alguém abriu Mas eu vou ter que consertar Porque eu vou ter que trocar Ó Vou explicar pra vocês Então Quando eu experimentei aqui Tudo certo Quando eu fui pôr os outros Nos outros dedos Olha aqui Gente Não cabe nenhum Só cabe nesse Por quê Porque eu não sei Então agora Eu vou ter que comprar Vou ter que ir lá trocar Se eu não conseguir trocar Vou ter que comprar outro E a última coisa Que eu vou mostrar pra vocês É Esse tênis lindo Que eu comprei Na 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 Riachuel Olha gente Que coisa mais linda De camurça Ele é Gente Eu achei coisa mais linda Pessoalmente Ele é mais bonito Do que no vídeo Mas sério Eu achei coisa mais linda Ah Deixa eu pegar vocês Ai gente Tô morrendo de calor Agora eu vou ligar Esse ventilador Entendeu É porque tá pra cima Se não faz barulho Aqui pra vocês A gravação fica péssima Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Clicar em gostei Entendeu Pra me ajudar E ajudar essa família Que tá crescendo Cada dia Gente Cada dia Entra uma pessoa nova E seja muito bem-vindo Entendeu Então não esquece De clicar aqui No card Pra ver os outros vídeos Que eu sugerei pra vocês Também tem vídeo aqui na tela Minhas redes sociais Estão todas na descrição Um beijo Não esquece de ativar a notificação Tá bom E até Não esquece de clicar no sininho Tá Um beijo E até Até o próximo vídeo Tchau Tchau